Olha pessoal, olha os pãozinhos, olha, porquinha, porquinha, olha pessoal, olha só, esses são os pãozinhos galera, e bora interagindo com vocês, embora vai ter um vídeo de uma hora. Esse é o pãozinho do canal de oração, vamos interagir, até uma hora, vamos interagir, vamos compartilhar, vamos, entra no conteúdo lá da Margarida, canal de oração, segue canal de oração, que a nossa meta é 100 mil seguidores para ser verificado e 1 milhão para ser contratado, e 2 mil seguidores no YouTube, que não valem mais, quase nada. É, vamos, venha, venha, agora que é o pão grande. Qual o nome desse pão? Pão de metro. Pão de metro. Pão de metro. Pão da bolinha. Pão da bolinha. Pão da bolinha. Pão bolinha. Pão bolinha. Pão bolinha. Parece bola de futebol. É. 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 Olha pessoal, tapioca. 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 Ó. Tá bem durinho. Dá a capa da cuelha e da manjoca. Não, não dá não, velho. Ó. Pão da Santa Ceia. Pão da Santa Ceia. Aqui ó. Aqui é direto para a Santa Ceia da manjoca. Tua garganta. Bem torradinho. Venha. Venha. Venha, 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 venha. Bora interagir, né? É. Canal de oração está aqui. E a famosa piadista Coisa de Bebel. Pão Pau. Pau Brasil. Pau. 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 Isso é uma avenida. Parece um tatu. Pau. 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 Pode interagir. Eu posso estar esse aí? É. Bora interagir, né? Não posso não. Posta esse aí para nós formos para usar. Ó. Tem uma fatiazinha aqui para o pôr do calai, ó. Ó. Vamos comer. Ó. Vamos comer. Aí, ó. Vou dar na boca de vocês. Vocês querem? Venha. Se vocês querem, vão comprar. Tchau.